Olá meus amigos, vocês que me acompanham pelo meu canal Guaçucê Sim, GR Lima Estamos aqui na parede do açude de Lima Campos Que vem recebendo uma boa recarga de onde para hoje devido as fortes chuvas Nas cabeceiras, na região de Garói, São Romão, Guaçucê Tem açude sangrando aqui para dentro do Lima Campos Ele vem recebendo uma ótima recarga, não tem acesso aqui aos dados Mas está aumentado bastante, graças a Deus E vai subindo, vai subindo aí, com a sua Lima Campos O seu nível Vou mostrar para vocês que estão com a rede, né? Aqui é o distrito de Lima Campos Olha só aí Tudo verdinho, belíssima paisagem Estou aqui com o meu irmão Cícero Olha só aí Com o mico pescando aqui Linha de arrasto Olha só, vamos ver aí O que vem por aí Graças a Deus Bastante água aí Entrando no açude de Lima Campos Está recebendo recarga aí Tem dois açudes, né? Sangrando lá em São Romão O açude de Garói também está sangrando Tem o açude de João Pereira O açude de João Pereira Que é ali Próximo a Aguaçucê Também está assinando com bastante água E toda essa água Vem aqui para o açude de Lima Campos É isso aí Um forte abraço Compartilhe, compartilhe Há de church Um grande Um grande Um grande Tchau, tchau.